Enigma do Oriente Em relação a você Opção 1 Pombogira Cigana Opção 2 Seu José Pelintra Opção 3 Maria Padilha Opção 4 Seu Tranca Rua Você vai escolher a opção que mais você tiver afinidade E vamos descobrir como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você Lembrando que é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com a sua Faça uma consulta particular Whatsapp 21997037548 É o mesmo telefone caso você queira participar da promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom? Resposta via gravação de áudio pelo Whatsapp Ok? Quem não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também Para quem escolheu o número 1 Pombogira Cigana Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você Lembrando que a opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram um relacionamento com essa pessoa, tá bom? Adapte a sua situação É uma tiragem para várias energias Então tenha um pouco de compreensão Mas geralmente bate para muitas pessoas, tá? Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Mentaliza a pessoa E vamos ver aqui como está o coração Dessa pessoa hoje Em relação a sua energia, tá bom? Traz a energia dessa pessoa para cá Muita gente deixando os comentários aí Muita gente participando do sexto de oração Se você quer que a Pombogira Cigana te abençoe Que a energia da Pombogira te abençoe Deixa o seu nome nos comentários, tá? Nome das pessoas que você gosta Vamos ver aqui como está o coração da pessoa que você trouxe para a mesa de jogo hoje Em relação a você Vamos lá, pessoal Garganta já acorda arranhando Então, meus amigos Meus amigos e minhas amigas Para você que escolheu aqui a opção Como anda o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Essa pessoa é uma pessoa que quando pensa em você Ela pensa com medo de te perder totalmente Isso traz uma insegurança para ela Traz uma confusão emocional muito forte É uma pessoa que tem muito sentimento por você É uma pessoa que pensa demais em você, tá? Essa pessoa aqui, quando ela pensa em você Ela pensa em se comunicar, tá? Ela pensa em algum problema que vocês tiveram Inesperado Que afetou a relação de vocês Essa pessoa aqui te deseja mandar notícias Isso está no coração dela Essa pessoa, ela quer evitar briga Ela quer se aproximar de você Ou se reaproximar, melhor dizendo Só que ela não quer brigar Ela sabe que se ela começar a brigar Ela não vai ter O que ela tanto deseja Então Ela vai querer uma oportunidade com você Só que ela quer chegar de uma forma Que vocês possam não brigar Ela quer chegar devagarinho Essa pessoa, ela está querendo saber tudo de você Por quê? Porque é uma pessoa Que hoje, ela ainda continua tendo um apego muito forte por você Ela pode estar fazendo o que for na vida dela Mas essa pessoa tem muito apego por você Eu vejo ela querendo a sua amizade, tá? Porque o caminho de tudo O caminho inicial é a amizade Então essa pessoa vem querendo a sua amizade Essa pessoa vem querendo demonstrar pra você O que ela ainda sente por você Existe o apego Essa pessoa vai te procurar Eu vejo aqui ela com muito desejo por você Na linha do coração Ela pensa demais em você É uma pessoa que tem até ciúmes de você Se você está seguindo a sua vida adiante ou não Ela fica pensando nisso Só pra você ver Mas tem muita paixão Tem amor Tem ciúmes É uma pessoa que pretende agir com rapidez Na linha do coração Ela pensa em tomar algum tipo de atitude relacionada a você Com rapidez, tá? E essa pessoa aqui Ela entende Que Você no caso Você precisa Entender Que esse momento É um momento onde Ela quer demonstrar mais o sentimento dela Entendeu? Essa pessoa está triste sem você Quando ela pensa em você Ela pensa com uma energia de arrependimento De sofrimento É uma pessoa que se sente abandonada sem você A grande verdade é essa Aí algumas pessoas vão falar Mas essa pessoa está com alguém Tá, tá, não importa Estou falando do coração dela O que ela sente O sentimento dela por você É esse E esse sentimento Que faz essa pessoa Querer Te dar uma estabilidade Querer te trazer Uma mensagem positiva Essa pessoa aqui Ela vai tentar Ter uma harmonia com você Isso já está no coração dela Ela acredita Que também Você vai querer isso Por quê? Hoje essa pessoa Não está tão imatura Como ela foi Um tempo atrás Hoje essa pessoa Quer Pelo menos Ter a sua amizade Por quê? O melhor caminho Para poder acertar as coisas É tendo amizade Entendeu? Ninguém vai beijar o inimigo Então o que acontece Essa pessoa Ela vai querer sim Uma aproximação de você Para muitos aqui Essa pessoa pode estar Solteira já Quem sabe Que essa pessoa Teve um relacionamento Ela já deve estar solteira Aqui a energia Está muito forte Para essa pessoa Demonstrar mais Os sentimentos Que ela tem por você E tentar Te dar uma estabilidade Uma segurança Tá bom? Essa pessoa Aqui na linha Do coração É uma pessoa Que se afastou De você Sentindo amor Aconteceu Alguma coisa Que fez essa pessoa Se afastar de você Foi no momento Onde Ela não tinha Muita cabeça Era um pouco infantil E agora Vejo uma transição Onde essa pessoa Quer reparar O que aconteceu Entre vocês Por isso que eu falei Que essa pessoa Tem medo de perder Ela está escolhendo Uma direção E a direção E a direção Que ela está escolhendo Já É uma direção Onde ela vai ter Uma vitória parcial Ou seja É uma direção Que ela vem Para você Entendeu? Muitos aqui Traíram vocês Que estão vendo Esse vídeo Muitos aqui Mentiram Ou teve mentiras Aqui Só que ela vai Rastejar Atrás de você Entendeu? Ela vai vir Atrás de você Ela planeja Entendeu? Vim te pedir Algum tipo de perdão De desculpa Ela sabe que errou E ela vem Tentando equilibrar Essa situação Por quê? Essa pessoa Ainda quer ter Felicidade com você Não desapegou de você Sente saudade Tá? E esse afastamento Realmente Deixa essa pessoa Muito mal Ou seja Para muitos aqui Você vai ter A oportunidade De olhar Para essa pessoa E decidir O que você quer Por quê? Na linha do coração Essa pessoa Tem a pretensão Sim De te procurar Tem a pretensão De tentar Acertar as coisas Por quê? Essa pessoa aqui Vai vir te pedir Uma desculpa Um perdão Olhando No seu rosto Aí, tá? É o que a energia Da pombogira Vem aqui te dizer No dia de hoje É que A justiça Vai ser feita No seu caminho Referente a uma pessoa Que pode ter te traído Uma pessoa Que pode ter mentido Para você Entendeu? Essa pessoa Vem atrás de você Vem querendo Ter uma conversa E você vai ter sim Uma vitória Sobre essa situação Tá? Aí você decide O que você vai fazer Em relação a essa pessoa Aí Tá bom? Que mentiu Para você Que te maltratou Que saiu De perto de você Na linha do coração Dela Ela já pensa Sem te procurar A justiça Já começou Na sua vida Referente a essa pessoa Mas como é uma tiragem Para várias energias Se não combinar Com a sua Você já sabe Participe da promoção De respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Tá bom? Jogamos búzios Tarô E também Baralho cigano Pessoal Canal Enigma do Oriente Quero mandar Uma lua agora Muito Muito especial Para todo mundo Lá do Maceió Macapá Manaus Salvador Fortaleza Brasília Vitória Goiás Goiânia São Luís Cuiabá Campo Grande Belo Horizonte Belém João Pessoa Curitiba Recife Teresina Rio de Janeiro Minha cidade linda Natal Porto Alegre Porto Velho Boa Vista Florianópolis São Paulo Aracaju E todo mundo de palmas Pessoal O canal Enigma do Oriente É um canal Que está aqui Para ajudar todos vocês Olhe os comentários Quantas pessoas estão conseguindo seus objetivos Quantas pessoas estão sendo positivas E com isso está atraindo realmente melhoras para a vida Então vou repetir o que eu sempre falo aqui no canal Vale muito a pena ser positivo Ou positiva Acordou? Agradeça o seu dia Foi dormir? Agradeça o seu dia Mentaliza as coisas boas Tire a energia do não da sua vida Entendeu? Você vai ver as coisas fluírem Opção 2 Senhor José Pilintra Pessoal Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você Que escolheu a opção do mestre Senhor José Pilintra Mentaliza a sua vida aí Vamos ver Para você que escolheu a opção 2 aqui Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você Lembrando que a opção 2 São para pessoas também Que já tiveram relacionamento com essa pessoa Quero agradecer os novos inscritos Todo mundo que está compartilhando o vídeo Todo mundo que está ajudando No crescimento do canal Pessoal Obrigado aí a todos vocês Muita gente assiste o vídeo Mas nem todo mundo dá like, né? Lamentavelmente acontece isso Salve o seu José Pilintra Vamos ver aqui com o seu José Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você Quando você dá like no vídeo Você está mostrando para o YouTube Que você está gostando Aí o YouTube vai realmente fazer o canal crescer E vai trazer mais pessoas para ser ajudada Então quer dizer, aumenta a nossa corrente Por isso a importância do seu like Deixe o seu nome para a corrente de oração Com a energia do Sr. José Pilintra Quem gosta do seu José Quem respeita o seu José Coloque nos comentários o seu nome O nome das pessoas que você gosta Opção 2 aqui Do Sr. José Pilintra Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Vamos lá Pessoal, essa pessoa aqui Que você já teve relacionamento Uma notícia inesperada dessa pessoa Vai chegar para você, tá? É uma notícia que pode sim Trazer um reviravolta muito grande para a sua vida Pode ter certeza do que eu estou te falando No coração dessa pessoa aqui Essa pessoa pretende ofertar mais estabilidade a você Essa pessoa está com mais clareza Está com mais paixão por você E vejo ela com espírito aventureiro, tá? Essa pessoa aqui vai querer te conquistar Essa pessoa aqui Ela vai querer te reconquistar Ela vai querer demonstrar para você Que vai se dedicar a você Duas cartas de cavaleiros aqui Que indicam uma rapidez para que isso possa acontecer Eu vejo essa pessoa tentando te conquistar novamente Eu vejo essa pessoa Demonstrando mais sentimentos por você, tá? Essa pessoa aqui vem nos seus caminhos Trazendo mais estabilidade Vem no seu caminho Trazendo uma energia de amor De comunicação Essa pessoa tem uma forte atração por você Ela entende que você é uma novidade boa No caminho dela E vejo ela querendo agarrar essa oportunidade, tá? Na linha do coração Essa pessoa vai deixar fluir o que ela está sentindo E vem atrás de você Dois cavaleiros juntos Um do lado do outro É uma pessoa que entende que o melhor para vocês ainda está por vir Essa pessoa tem muito desejo A vontade de estar com você é muito grande E vejo ela lutando para ter uma reconciliação com você Essa energia é muito forte aqui para a opção número dois Essa pessoa aqui é uma pessoa que está estudando A oportunidade do relacionamento de vocês Não perdeu a esperança Vai trabalhar duro de novo Para superar as dificuldades Essa pessoa quer voltar para a sua vida Essa energia está muito forte no coração dessa pessoa Para uma reconciliação Sete de ouros fara de reconciliação, tá? Essa pessoa aqui vai querer voltar para a sua vida Demora mais um pouquinho ainda Entendeu? Mas essa pessoa volta Ela está esperando simplesmente as mágoas antigas passarem Para poder realmente voltar para os seus caminhos E volta ofertando uma estabilidade Volta trazendo uma mensagem positiva Volta querendo uma harmonia familiar Para que vocês possam viver bons momentos, tá? Essa pessoa aqui entende que Entre o casal haverá uma solução Para os problemas que aconteceram na vida dessa pessoa Volta querendo botar uma aliança no seu dedo Volta querendo demonstrar sentimentos Volta te tratando como nunca te tratou Volta com total transparência Volta querendo realmente ficar com você Tendo novas ideias Tendo uma postura diferente, tá? E aproveitando a oportunidade que você parece que você vai dar, tá? Essa pessoa entende que vai vir um equilíbrio Ela vai agir com honestidade Para tentar te convencer a voltar para a vida dela, tá? Essa pessoa aqui tem sentimentos por você E está com mais compreensão das coisas E os sentimentos além dos limites, pessoal Ela tá realmente com objetividade Por quê? Tem muito desejo Você é uma pessoa que tá muito distante de você Para algumas pessoas Ou está distante há muito tempo Ou distante geograficamente Essa pessoa vai agir com rapidez Na linha do coração dela Ela já quer agir Porque ela entende que não tem nada a perder Então ela vai agir logo Para tentar o que ela tanto deseja E vejo transformações aí Eu vejo uma movimentação Onde haverá êxito Para a maioria das energias aí, tá? Essa pessoa vai ter uma realização pessoal Qual a realização pessoal que eu estou falando que ela quer? Voltar para os seus caminhos O que ela sente por você vem crescendo Essa pessoa te acha uma pessoa maravilhosa Vejo ela se comunicando E você ficando muito feliz com isso, tá bom? E vejo que a sua sensualidade Quem está vendo o vídeo é o consulente, no caso, né? A sua sensualidade está muito alta, entendeu? Você realmente está muito atrativa Ou atrativo E essa pessoa te acha uma pessoa especial Então realmente a sua energia hoje É uma energia melhor do que antes Então eu vejo você conseguindo sim Com a ajuda do universo, logicamente Você conseguindo seus objetivos Se você quer voltar para essa pessoa Assim será feito Assim está sacramentado Tá bom, gente? E na linha do coração Essa pessoa vibra Essa energia de vir realmente Atrás de você Desde já eu te dou parabéns, tá? Essa foi a opção 2 do Sr. José Pilintra Claro que não tem como combinar com todo mundo Por isso A importância de você fazer uma consulta Com a sua energia Por isso que eu falo sempre aqui O WhatsApp Para você participar da promoção Que é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho espiritual, tá bom? Deixe o seu nome para a corrente de oração Do Sr. José Pilintra E o nome das pessoas que você gosta, tá bom? Quero mandar um alô Para o pessoal de Portugal França Pessoal do Uruguai Paraguai Pessoal também da Alemanha Japão Pessoal do México Pessoal do Egito Muita gente ligada no canal Enigma do Oriente E o pessoal do meu Brasil Brasil, Brasil Vamos agora com a opção 3 Da Dona Maria Padilha, pessoal Para quem nunca teve nada com essa pessoa Salve Dona Maria Padilha Vamos ver aqui como está O coração dessa pessoa hoje Em relação a você É uma amizade nova Uma amizade antiga Quem ama a Maria Padilha Coloque nos comentários aí Salve Dona Maria Padilha Como está o coração dessa pessoa Que você está conhecendo Dessa pessoa que você já conhece Mentaliza a pessoa aí, por favor Traz a energia dessa pessoa para cá Viva Maria Padilha Será que você juntou um relacionamento? Será que essa amizade vira amor, pessoal? Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você? O pessoal que escolheu aqui A opção número 3 Dona Maria Padilha Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você? Que nunca teve nada com essa pessoa Bom, para começar a conversa Para quem nunca teve nada Você vai ter Haverá uma grande reviravolta Haverá um destrave aí, tá? Essa pessoa é uma pessoa que tem sentimentos por você A pessoa vai deixar fluir Aqui eu vejo que essa pessoa hoje Já tem o arrependimento de não ter aproveitado Alguma oportunidade com você Sente saudade quando você não está perto É uma pessoa que hoje Hoje ela tem muito sentimento por você Hoje você representa para ela uma conexão Inexplicável Essa pessoa pensa demais em você Sente o seu cheiro Tem lembranças de você A pessoa gosta de estar com você Essa pessoa aqui é uma pessoa que Hoje, hoje Ela entende Que hoje ela está com mais clareza Hoje ela sabe que tem que fazer uma escolha Sabe o que ela quer E você vibra muito no coração dessa pessoa Essa pessoa hoje Desculpa gente, a voz falhou aqui Essa pessoa hoje Ela está superando algum tipo de obstáculo Que ela teve alguma outra relação Por isso que é uma pessoa mais catuolosa Porém Essa pessoa vai se entregar sim a você Eu vejo essa pessoa Essa amizade virando amor Eu vejo vocês Estão entrando em uma harmonia E fluindo Fluindo o que você deseja O que essa pessoa deseja Aqui vocês vão ter o relacionamento Eu vejo aqui Possibilidade de noivado De casamento De morar juntos Vocês vão cada vez mais Se unificar um ao outro Porque Na verdade Aqui vocês se completam Entendeu? E essa pessoa Já vibra muito A vontade de estar com você De ter um relacionamento com você É uma pessoa Que na linha do coração dela A mensagem é muito positiva Para vocês terem um relacionamento Essa pessoa entende Ela sente Que vocês vivenciarão bons momentos Ela sente aqui Que vai vir boas notícias Referente a vocês E é um grande amor Que vai ser concretizado Né gente Essa pessoa Ela sabe que Você vai sim Trazer uma segurança Uma estabilidade afetiva Na vida dela É uma pessoa que Ela quer uma relação Sólida com você Ela quer Realmente Ela quer deixar fluir isso Você está muito fixo No pensamento Dessa pessoa E Pode ter certeza Que você encontrou Uma pessoa que vai te completar São sentimentos verdadeiros Que essa pessoa tem por você E aqui ela já está planejando Entendeu? As coisas entre vocês Eu vejo Ela equilibrando as coisas É uma pessoa Que já está totalmente parada na sua E Vai incomodar muita gente Esse relacionamento Porque a Maria Padilha Fala pra você Que é uma pessoa Da forma que você queria Uma pessoa que vem Para te valorizar Essa amizade Ela vai realmente Entrar num outro nível Eu vejo Uma total Uma total Completude entre vocês Eu vejo Vocês se encaixando Com essa pessoa Cada vez mais Porque é uma pessoa Que realmente Além de te respeitar É uma pessoa Que tem interesse em você E gosta de você Assim como você é Então aqui É muito positivo Essa mensagem Se você está querendo Um novo amor Se você está querendo Uma nova oportunidade Essa pessoa está aí Para te completar A Dona Maria Padilha Trouxe esse recado Para você aqui Coloque nos comentários O que você acha Coloque o nome das pessoas Coloque o seu nome Para o sexto de orações E as suas afirmações Para que a Dona Maria Padilha Traga isso para você Com mais rapidez Que ela vá sempre Trabalhando a seu favor Tá bom? E se não combina Com a sua energia Você sabe Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp É o 2199 703 7548 Eu sou Igor Silva Um pessoal Vamos ver agora Com o senhor Tranca Rua Vamos ver agora Para quem escolheu A opção 4 Também Nunca teve nada Com essa pessoa Vamos ver aqui Como está o coração Dessa pessoa hoje Em relação a você Com a energia Do mestre Tranca Rua Salve seu Tranca Rua Tranca Rua Não seja de tanta luz Gente Você não tem Não tem noção Seu Tranca Rua Ele abre qualquer porta Ele faz acontecer Claro Exiu seu Tranca Rua Mentaliza aí Vamos ver Como está o coração Da pessoa Do número 4 Pessoal Em relação a você A pessoinha Que você trouxe Para a mesa de jogo Esse anel aqui É do seu Tranca Rua Saravassa Tranca Rua Vamos ver aqui Bom Essa pessoa Que você trouxe Seu Tranca Rua Já mandou falar Que tem apego a você Eita Lilê Então pessoal Vamos lá Com a energia Do mestre Do senhor Tranca Rua Como está o coração Ela entende Ela entende Ela entende que o caminho É o caminho Correto Vejo essa pessoa Conversando com você Se declarando Vejo que é uma pessoa Que te vigia É uma pessoa Que fica atrás de você Vai te procurar Porque tem sentimentos Eu vejo aqui ela Mostrando mais os sentimentos dela Vejo ela Se fazendo Demonstrando que é um sentimento Verdadeiro Vejo ela Usando a sabedoria Vindo até você Ofertando o amor Ofertando a estabilidade Querendo assumir Um compromisso com você Se declarando É uma pessoa Que tem paixão Tem desejo Ela está começando A entender O que ela sente Eu vejo aqui Na energia Da carta da justiça Eu vejo aqui Que vocês Possivelmente Já tiveram Um relacionamento Em outras vidas Por quê? A forma Que vocês estão Se envolvendo É uma forma Muito real É uma forma Com muita honestidade Isso aí É o melhor de tudo Quando você começa Um relacionamento Seja ele De amizade Seja ele De amor De namoro Não importa Eu vejo aqui Muita responsabilidade Eu vejo Muita ética Muita lógica E com isso Vocês estão No equilíbrio Essa pessoa Ela está chegando Na sua vida Realmente para ficar Para abalar o seu mundo Tá gente? O seu Tranca Rua Fala que essa pessoa Vem para te dar a mão Para vocês seguirem O caminho juntos Para que vocês possam sim Ter a felicidade Novamente Na vida de vocês E vejo que É uma pessoa Que ela vai chegar Chegando E tomando para si A responsabilidade De conduzir A sua vida Ao lado dela Tá? Então Essa pessoa Já tem um apego A você Mesmo vocês Não tendo nada sério Essa pessoa Já tem esse apego É uma pessoa É uma pessoa Que está apaixonada Por você Só que é uma pessoa Que ficava meio assim De demonstrar tanto Que eu não sabia Qual era a sua Porém Eu vejo agora Esse medo Indo para o espaço Esse medo Acabando E essa pessoa Realmente Se permitindo Se entregar A esse relacionamento Com total força Tá? Porque essa pessoa Gosta de você E decidiu Já ficar com você Tá? Eu vejo Que a tendência Dessa situação É ter uma resolução Mais rápida possível Por quê? No coração Dessa pessoa Você vibra Vibra a energia Dos sentimentos A energia Do relacionamento E a energia Dessa pessoa Te ofertando O melhor que ela tem Oferecendo o amor Essa pessoa aqui Ela realmente Se declarando Para você Fala para mim Quanto tempo Você não tem Não recebe Uma declaração De amor verdadeira Essa pessoa Vai fazer isso Tá? Ela está realmente Já vendo tudo Para poder fazer isso Por quê? Uma pessoa Que já sofreu muito também Então não magoa Essa pessoa não Mas eu falo para ti Essa pessoa Vai ser sua Essa pessoa Está equilibrando A situação Eu vejo vocês Realmente conseguindo Tá gente? Uma grande mudança Significativa Na sua vida Ao lado Desse ser humano Incluível Que está fazendo Parte da sua vida Tá bom? Essa foi a tiragem 4 do senhor Tranca rua Diga para mim O que você achou Compartilhe esse vídeo Marca com seus amigos Esse é o canal Enigma do Oriente Obrigado a todos vocês Que estão se inscrevendo Todos vocês Que estão deixando o like Estão ativando o sininho E aí E aí